Carrega o relógio do seu monófilo de cá Com gancho enferrujado e coração enegrecido Eu confoco ele, um mais vivo pirata fantino A terra a morte de milagros do mar, nos contos lá podem chegar O sol do ventre, o 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 ventre Oh, ventre, o ventre, o ventre, o ventre, o ventre Oh, virados que viram felizes e seis, portando os mares em fim Cuidando o meu bem e o seu, porque esta vida não queres pra mim Oh, a vida não queres pra mim Oh, a terra a morte de milagros do mar, nos contos lá podem chegar Música Música